Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobavidote11, beleza? Bora pro vídeo! Tá, consegui comprar todas essas coisas agora, beleza? Comprei todos os computadores, falta chegar ainda a cadeira e tudo mais O pessoal quando vem entregar aqui fica um pouco com medo, né? Porque tá vendo a casa toda desse jeito Mas mal ele sabe que eu já estou me preparando pra um mal muito ruim que vai acontecer aqui no mundo, né? Que é esse apocalipse zumbi E eu tô trabalhando pra que isso não aconteça, né? Vamos lá, eu comprei algumas coisas muito legais aqui Deixa eu ver onde eu posso pôr isso aqui Tá, vou ter que pôr aqui no meio das... Aqui, ó, bem aqui Tá, ok, coloquei bem aqui Deixa eu ver o que mais Isso aqui que eu comprei também, que é de cientista Deixa eu arrancar aqui Pronto, por aqui Comprei mais muita coisa aqui pra gente fazer A ciência Porque eu preciso encontrar a cura Eu preciso encontrar urgentemente a cura Pra esse vírus de vampiro, né? Eu também troquei todo o chão aqui, pessoal Então eu posso deixar a porta aberta aqui Que eles não vão conseguir mais entrar E outra coisa, né? Aqui em cima ou aqui do lado Vai ser aqui do lado mesmo Deixa eu tirar essa coisa Pronto, bem aqui A gente vai começar a fazer os tratamentos, né? Os primeiros testes Tentar aprender algum deles, dois e tal Pra gente conseguir fazer os primeiros testes Pronto, aqui vai ser os testes Comprei também todos os livros É, acho que esse livro aqui não vai ser muito importante O que mais que tem? Tem oxigênio Oxigênio eu posso deixar bem aqui no canto Porque quando eu for usar Eu venho e pego ele Deixa aqui, ó Do lado da cama Porque fica mais fácil, né? Aqui a gente tem um telescópio O telescópio é bom pra eu tentar encontrar Ver onde eles estão Tem algumas poções aqui Deixa eu colocar tudo em cima da mesa Pra mim saber onde vai estar Pra mim usar depois, né? Temos aqui um defibrilador Ok, vai ser esse troço aqui mesmo Que tá valendo Eu tenho que estudar muito ainda Pra saber o que é essas coisas Ah, tem aqui Tem esse Ok Vamos pôr aqui em cima Pronto, pessoal O meu mini laboratório Já está quase pronto Ainda faltam algumas coisas ainda pra mim pôr Falta chegar a mesas, cadeiras Essas outras coisas E enquanto isso Eu vou colocar aqui em cima, olha Esqueci a porta aberta Mas eu vou pôr bem aqui, ó Esse telescópio aqui, ó Esse negócio pra mim conseguir ver Se eu consigo enxergar onde eles estão E tal Pra mim saber mais coisas sobre eles Ah, eu tenho aqui também Um mortar E um kit de química É, esse kit de química vai ser importante Deixa eu fechar essa porta Kit de química onde eu posso pôr Hum, eu vou deixar aqui no chão mesmo Que a gente faz os testes tudo ali Os que sobraram Eu vou colocar tudo no chão aqui Pra mim usando com o tempo, né Beleza, tenho todo o meu kit aqui Tá tudo sob controle E agora eu preciso saber Se o... Se a gamatina vai aceitar Ou não vai A... A tal... O tal pedido Do meu antigo amigo, né Porque agora ele não é mais meu amigo Coisa nenhuma Tá, eu catei aqui mais munição Pra fazer eles dormir Catei munição da arma E vamos lá pra fora Ver se eu consigo encontrar eles Se bem que tá de dia Eles devem estar em algum lugar Com sombra, né Algum lugar escondido Vamos lá Ah... Pra onde será que eles estão? Tá entardecendo Ah, tem um vampiro aqui já Eles não estão aqui Deixa eu ver Como aí... Eu preciso tentar encontrar eles Porque tá anoitecendo Eles vão sair pra rua Eu acho que eu vi um movimento Ali, ó Eles tão voando Tá, eles tão voando pra todo lado Tá, ali tão eles Ó, os dois ali Deixa eu ver se eu consigo saber Hum... O que que você tava pensando Sobre aquilo lá Que você me pediu? É... Então Eu queria saber Qual é a sua resposta Sobre... Ah... Então, olha Eu tenho que pensar Que eu acabei de... Eu nem terminei direito O relacionamento com seu ex-amigo, né Que é o convidante Ele... Tá me evitando muito E eu fico muito chateada com ele E depois que eu te transformei Você ficou super perto de mim Eu acho que eu fiquei bem... Confortável, assim Sei lá É... E eu lembro que Quando eu falava com ele Quando eu era vampiro Ele falava que nem gostava mais tanto de você Ah, sério? Que ele falava isso? Eu já tava percebendo já Não, é que assim Ele tá tentando se afastar o máximo, né Porque agora você é uma vampira Você não é mais uma dele Ele devia ficar do meu lado Me apoiar e ficar comigo E não... É... Mas na verdade ele te rejeitou É, ele me rejeitou Então eu acho que é melhor A gente ficar junto E acabar com ele É, eu também acho Que se a gente trabalhar junto A gente pode acabar De uma vez por todas com ele É, a gente pode Transformar ele em vampiro E abandonar ele Pra aqueles que odeiam os vampiros É, ou se ele talvez Ficar do nosso lado, né De qualquer jeito Ele pode virar um vampiro também É Então a gente pode pensar nisso Ai, ok O plano dele Ele jogou sujo Ele inventou coisas sobre mim Pra ver se consegue ficar Com a Gamatina perto dele E parece que ele conseguiu Porque ela aceitou O pedido de namoro dele Só que ele jogou sujo Ele falou muita mentira Eu sempre falei pra ele Que eu queria ajudar a Gamatina Que eu tava tentando fazer a cura Pra transformar ela novamente Como eu E ele usou tudo isso Ao contrário Pra conseguir chamar a atenção dela E ficar do lado dela Sem que... E tirar eu do caminho, né Colocar eu como alvo principal Da... Alvo principal Pra ela derrotar, né Pra ela destruir E pelo jeito Ele conseguiu, ó Eles estão ali Parece que eles estão formando Um lugar pra eles ficarem Eu acho que eles vão começar A vigiar minha casa Agora é dia e noite Eu tenho que tomar cuidado Porque esse cara Ele já tava... Ele parecia um amigo bobão, né Mas agora Ele tá bem espertinho Pro meu gosto Ai, deixa eu ver O que eu posso fazer Eu preciso tentar Encontrar a cura O mais rápido possível Eu preciso dessa cura Mais do que nunca Eu preciso estudar Algumas coisas Já já eles vão começar A vir aqui na frente Da minha casa Então deixa eu entrar pra dentro E começar a estudar a cura Porque ainda essa noite Eu quero tentar Algum teste na Gamatina Pra ver se eu consigo Trazer ela novamente Pro meu lado Antes que ele transforme Totalmente a cabeça dela, né Eu estudei aqui Eu abri alguns arquivos E eu descobri Algumas coisas Sobre a cura Pra vírus, né Que é o que eu tô estudando Sobre os vírus Primeiro Então eu descobri Que pra um vírus agressivo Como esse vírus do Vampiro Eu vou precisar também De um componente Muito agressivo Então é assim Que eu vou tentar Fazer o efeito Ao contrário Nesse vírus do vampiro Tentar um elemento Um negócio bem agressivo Pra fazer com que Esse vírus suma De parto dela, né Preciso de um anticorpo Bem forte Pra conseguir isso Cadê vocês? Oi, Zidote Cadê? Oi, amiguinho Amiguinho, né? Cadê? É, cadê meu amigo Parceiro Tá usando a minha casa Pra estudar vírus, né? É Enquanto isso Você tá contando mentiras Pra minha namorada, né? Ela só tá me mostrando Na verdade Eu sei muito bem, cara Eu vi que você pediu Ela em namoro Você tá querendo Acabar com a gente Isso não é aquele Bem A gente ama ser vampiro Quando você se transformar Você vai sentir Nas suas veias Que ia ser um vampiro Sai de perto daqui Não, de novo Você fez isso com ele Ele não te fez nada Que saco Agora você vem aqui Se você colocar sua cabeça aqui Você já era Você vai virar um de nós Vem aqui então Olha as minhas presas aqui Fala Ele tá mentindo pra você Ele tá falando que eu sempre quis te destruir Mas é mentira Ele sempre esteve do meu lado E ele sabia Eu sei, é verdade Gabatina Olha só Ele... Por que você tá me interrompendo, cara? Tá preocupado? Ele tá estudando um vírus Pra acabar com a sua vida É então Eu amo ser vampiro Então você tinha que me amar desse jeito Exato Ele teria que te apoiar E não tentar te fazer o que você não gosta Vem Vamos embora daqui Se eu ficar aqui Eu vou acabar com a vida dele também Tá bom, Gabatina Vai no pensamento dele Que eu já tô com o pensamento bem à frente desse cara Ele tá achando que ele tá ganhando a batalha Ele pode até conseguir ganhar a batalha agora, né? Que foi essa de conseguir conquistar a Gabatina Mas ele conquistou errado Ele vai perder a guerra Deixa eu achar aqui onde estão Aqui a picareta O machado tá aqui embaixo Beleza Deixa eu guardar essas coisas Porque eu vou precisar derrubar esse cara Calma aí Eles tão pra lá Sei lá, parece que ela tá esquecendo já Ela tá começando a formar um casalzinho já com esse cara Mal conheceu ele Conheceu ele ontem Já tá começando a formar um casalzinho Parece que a Gabatina tá começando a me esquecer, gente Eu preciso desse antídoto mais rápido possível Deixa eu pegar aqui Tá, eu preciso transferir todos esses arquivos pra lá E tentar descobrir todos os nomes dessas poções e tudo mais Pra mim juntar tudo E tentar fazer pelo menos uma poção, uma injeção Alguma coisa do tipo pra tentar trazer a Gabatina novamente pra perto de mim Eu preciso, mais do que nunca desse antídoto Eu preciso fazer com que a Gabatina enxergue o lado bom novamente E eu não sei mais como fazer isso sozinho Oi, oi, a gente tá aqui Agora vamos construir essa fortaleza e vigiar ele É, ela tá sentindo muito bem a jogada dele Isso Ok, vamos lá Vamos tentar transferir todas essas coisas do computador pra cá Eu preciso estudar todos os nomes e colocar tudo aqui na mesa Eu preciso estudar todos os nomes e colocar tudo aqui no meio